Foi do outro lado desse buraco onde o bebê foi encontrado morto, enrolado numa toalha dentro de uma sacola plástica. Nós estamos na rua Amazonas, no setor Aeroporto Sul 2, em Aparecida de Goiânia. Era por volta de 8 horas da noite, quando uma moradora aqui da região sentiu um mau cheiro. Ela tinha acabado de fazer o jantar, estava molhando as plantas, mas ficou incomodada. E veio andando até essa região, até sentiu um cheiro forte, quando se aproximou aqui do muro. Um lugar, segundo ela, um terreno abandonado com uma casa que nem mais tem moradores, mas que constantemente jogam lixo, entulho e bichos mortos. Ela simplesmente se aproximou aqui e viu uma sacola, algo estranho. Uma pessoa passava pela rua e ofereceu ajuda. Ela pensou que fosse um cachorro morto e queria enterrar para se livrar do mau cheiro. Foi quando, de repente, abriu a sacola e se deparou com uma menininha, uma recém-nascida que ainda estava com um cordão umbilical envolto no pescoço. A mulher que encontrou o corpo jogado nessas condições, prefere não mostrar o rosto. Ela chegou a levar uma sacola de supermercado para recolher vestígios de algum bicho que encontrasse. Quando eu levanto com a toalha, o corpinho da criança perfeitinho, parece que é uma menininha. Equipes da perícia estiveram no local. O corpo foi recolhido e levado para o IML. A polícia acompanhou os trabalhos de apuração. Ainda não há suspeitos. Na vizinhança, os moradores ficaram chocados. Muitos questionaram por que a criança não foi ao menos deixada viva para alguém cuidar. A mulher que encontrou a criança também é mãe e ficou indignada com tudo o que viu. Me deu dor de cabeça na hora. Fiquei toda me tremendo, só lembrei de ligar para a polícia. No dia 17 do mês passado, outro recém-nascido foi encontrado morto, dentro de uma sacola de lixo e enterrado. O caso aconteceu em Goiânia. Foi de um suposto aborto que a mãe diz ser espontâneo. O bebê tinha aproximadamente oito meses. A mãe, de 40 anos, chegou a ser presa junto com um genro de 26 anos, suspeito de ajudar a esconder o corpo no quintal da casa da mulher. O caso foi descoberto após o Conselho Tutelar receber uma denúncia anônima. Agora, a polícia de Aparecida de Goiânia está em busca de mais informações que possam levar a outra mãe, que diante de circunstâncias ainda desconhecidas, jogou o corpo da criança sem pensar que é desumano. É crime. Achei um absurdo. Por que não deixa na porta de uma casa, ou na igreja, onde tem gente para cuidar, porque fazer isso é muita judiação. Então...